A difusão da cultura evangélica através do show gospel e as manifestações inseridas na Marcha para Jesus foram temas do encontro realizado no Legislativo na última quinta-feira, com a presença de pastores e da Diretoria da Associação de Pastores Evangélicos de Pato Branco. No encontro, os vereadores Guilherme Silveira e Vilmar Macari historiaram as ações promovidas pelo Legislativo e que apoiam os eventos realizados pelas PEP. Entre as ações, segundo os vereadores, a manutenção de recursos destinados à realização da Semana Evangélica, e a Marcha para Jesus no Orçamento Municipal. A legislação municipal que declarou utilidade pública à entidade é de autoria dos vereadores. O projeto de lei 93 do ano 2010 passou a ser lei municipal no dia 30 de agosto de 2011. O presidente das PEP, pastor Paulo Maia, ressaltou a importância dos poderes legislativos e executivos dos vereadores, os quais têm apoiado os eventos da entidade. O evento, o show gospel na Expo Pato, segundo ele, é um acontecimento que agrega a comunidade, bem como a Marcha para Jesus. Sobre o nome da atração gospel, o pastor disse que a escolha ainda não está concretizada, porém, deverá se processar em breve. Que é o evento na Expo Pato, o show gospel, creio que junta, que agrega, que há uma participação do povo evangélico, é importante, e a Marcha para Jesus da mesma forma. Existe algum nome para o show gospel? Nós estamos trabalhando em alguns nomes, sugerimos isso, vamos sugerir para a coordenação da Expo Pato, alguns nomes, que há um apoio dos pastores, mas ainda não tem nenhum nome definido. Também na mesma linha de pensamento, o pastor Adjane Souza falou sobre os eventos que são promovidos pela ASPEP. A ação de Jesus Cristo no meio de nós é sempre muito importante, salientou o pastor. A proposta da unidade, a proposta da ação de Jesus Cristo no meio de nós, ele vai ser sempre muito importante. A comunidade precisa realmente entender isso, e entendendo isso, ela vai perceber que todas as pessoas serão muito bem-vindas serão muito importantes, serão muito importantes a presença de todos, porque a proposta é Jesus Cristo.